A meditação faz parte de um projeto denominado Vivendo Valores na Escola. Vivendo Valores na Escola, ele trabalha a cultura de paz. E dentro da cultura de paz, diversos assuntos são abordados, como não há bullying, não há violência, trabalhamos sustentabilidade, a qualidade de vida. E a meditação, ela vem sendo um forte aliado nesse trabalho. Essa prática foi adotada na escola há quatro anos atrás. Ela é realizada uma vez por semana. As crianças sentam no tatame. Não é obrigatório nenhuma criança fazer meditação. Só se solicita que ela fique quietinha para que o seu coleguinha possa fazer. E isso também é importante, porque eles aprendem a respeitar o outro. Então, são coisas que a meditação traz, muitas vezes, que passa despercebido, mas que depois nós paramos para olhar e observar o quanto ele tem sido importante como cuidar do outro, como ouvir o que está a seu redor. A meditação, ela diminui muito a ansiedade. E a prática da meditação vem auxiliar, vem melhorar a qualidade de vida desses alunos. Elas conseguem desenvolver mais, porque elas se concentram, elas param, elas observam. E é importantíssimo isso para eles. E agora, neste momento da pandemia que estamos vivendo, a meditação também tem tido, dentro das famílias, um resultado muito grande. Comecei a gravar vídeos caseiros, mandar para as professoras, que passavam para eles através do WhatsApp, Facebook e no Classroom. E fomos nos aprimorando. Na metade do ano, nós já tínhamos 28 meditações dentro de um Padret, que nós colocamos numa sala do Classroom disponível às famílias. Este ano, nós abrimos um canal, eu abri um canal próprio para meditação. Olá, amiguinhos e amiguinhas. Bem-vindos ao canal Fique Bem Kids. Eu sou Cláudia Campos. E vim convidar vocês para mais uma daquelas nossas maravilhosas meditações. Os impactos emocionais que a pandemia vem causando na vida das crianças, tem sido discutido diariamente. E a meditação, ela vem contribuir para diminuir esses impactos. Já tivemos relatos de profissionais de outras escolas que estão usando os vídeos de meditação, com resultados muito positivos. Então, quanto mais profissionais, quanto mais crianças tiveram alcance a esta prática, eu acredito que vai contribuir muito para que as nossas crianças tenham um pouco mais de tranquilidade, que possam enfrentar melhor esta pandemia que estamos vivendo. E quando terminarmos, vocês vão se sentir muito, mas muito mais relaxados. Com certeza, tudo vai passar. Com certeza, em breve todo mundo vai estar juntos novamente. Mas, por que não ter a meditação como uma forte aliada? Nessa batalha que estamos vivendo todos os dias. Com certeza, tudo vai estar juntos.